Eu sou aquele magrinho que incomoda, que faz a moda, o mais bonitinho da roda Cobra criada, vaso ruim de quebrar, desde 9-1 eu tô na estrada, sei bem onde pisar Estilo analítico, prático, esquema tático Viciado em sucesso, eu diria que sou fanático Na baixa guarda não te usam, então vê bem direito Não ligo se por você vou ou não ser aceito Faço do meu jeito, bato no peito, sou campeão Da onde eu venho, o respeito é feito na mão Saindo do relento, atrás de reconhecimento Em meio ao afalto e cimento, hoje eu quero o mundo Por tudo que tem dentro, invento cada momento Ideia e pensamento, segura os menino que o bang tá violento Hey, isso é bolo, neguinho Hey, isso é bolo, neguinho Hey, isso é bolo, neguinho Eu sou aquele neguinho que manda agora Que os bicos sempre chora Porra, que flow da hora Meu pai, nossa senhora O moleque manda bem, se tenta atrasar o lado Morre igual Saddam Hussein Da zona oeste tio, direto pro mundão Quem desacreditou, hoje nós é grande atração Progresso, esgota e ingresso Só isso que eu peço Rima, boi, excesso Playboy tem que imitar Nós, confesso, treme Estourando os estéreo, T-O-M-I-M Se segura malandro, eu nunca tô na surdina Devastando os comédia, igual furacão catrina Não aceito propina, aprendi como faz cima Explodindo alto-falante, mas que bomba na Palestina Hey, isso é polo, neguinho Hey, isso é polo, neguinho Então, mostra peses cuas como é que fazem Então, mostra peses cuas como é que fazem Faz, 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 faz